Quem trabalha com eletrônica, eletricidade ou manutenção sabe da importância que tem os instrumentos de medição. O multímetro e o osciloscópio são dois dos mais comuns medidores em uma bancada de conserto de placas e equipamentos. Neste vídeo apresentarei um instrumento bastante versátil, útil e barato, encontrado em diversas lojas de importação de coisas da China, como o AliExpress. Este medidor pode ser encontrado com o nome de LCR-T4 ou MEGA-328. Normalmente este instrumento vem totalmente desmontado, isto é, vem a placa de circuito impresso, os componentes eletrônicos para serem soldados na placa e também as peças plásticas, porcas e parafusos para você mesmo montar a sua base. Ou você pode pagar mais caro para que ele já venha montado. Ele funciona com uma bateria de 9V, que é facilmente encontrada no mercado, e o mais comum é que esta bateria não venha inclusa com o instrumento. Pode parecer um pouco trabalhoso, mas todo este trabalho valerá a pena. Este medidor possui diversas funções. Comentarei a seguir apenas algumas delas, aquelas que acredito serem mais úteis no meu trabalho e manutenção de equipamentos industriais. Para começar, mediremos um transistor. Para fazer isto, basta colocar estas três garras coloridas, vermelha, amarela e verde, cada uma em o pino do transistor a ser medido. Não importa a ordem, não tem lugar de emissor, coletor ou base. Pode conectar de forma totalmente aleatória. E depois, basta apertar o único botão que o nosso medidor possui e aguardar. Ele vai automaticamente identificar que é um transistor tipo BJT-NPN. Medir o seu ganho, HFE. Medir a corrente de emissor, IE. Medir a tensão entre base e emissor, VBE. A pinagem do componente. Cada cor de garra é um número e ele indica qual pino é emissor, qual pino é coletor e qual pino é base. Fácil, rápido e útil, não é mesmo? E se colocarmos um diodo com encapsulamento de três pinos e realizarmos o mesmo procedimento? Bom, o equipamento identifica como um diodo, mostra a pinagem e mede o valor do diodo. Este medidor é excelente também para identificar a componente de forma simples. Imagine encontrar um componente sem o código, o que você não consegue identificar pelo código. Ou então um SMD muito pequeno com um marking code estranho. Se ele tiver três pinos, basta conectá-los nestas três garras e realizar a medição. Antes de ir para a próxima dica, veja aqui as características que ele mostra ao medir um MOSFET. Este se trata de um MOSFET canal N, tensão de 3-shoulder VT igual a 1,8 volts. CG, que acredito ser a capacidade de entrada de tensão no gate de 2,45 nF. Bom, deixa eu apertar aqui o botão para atualizar. RDS, que é a resistência entre dreno e SUS de 1,6 ohms. Sempre que você aperta o botão, ele começa a medir novamente. E a última linha de valores, ele muda após alguns segundos, pois não cabem todos os valores de uma vez no display. VF é a medição no diodo entre dreno e SUS, aproximadamente 0,5 volt. Certo. E por último, a pinagem. Aqui está o MOSFET em curto. Observe que ele mede como se fosse um resistor. Outra função que uso bastante é de medição de capacitores eletrolíticos, principalmente no reparo de inversores de frequência. Não usarei mais aquelas três garras coloridas, mas sim este par de garras aqui, vermelho e preto. O método é bastante simples, basta colocar a garra preta no negativo do capacitor e a garra vermelha no positivo. E apertar o único botão do nosso medidor. Aqui temos um exemplo óbvio de capacitor bom. 600uF e 0,5 ohms de ESR e 0,6% de VLOS. O valor de capacitância deve ser próximo do valor nominal, com 10 ou 20% de margem de erro. Os outros dois valores precisam ser valores baixos. Aqui temos um capacitor obviamente ruim. O valor medido é totalmente diferente do valor nominal. Mas nem todos os capacitores ruins são assim tão óbvios. Veja este exemplo aqui, com capacitores SMD. O capacitor bom possui 22uF, com ESR e VLOS baixos. O capacitor ruim também possui 22uF, porém o seu valor de ESR é de 15kOhms, o que indica um defeito. Apesar de haver outras funções legais no medidor, vou ficando por aqui. Espero que este vídeo tenha ajudado. Obrigado por assistir e até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho